Hoje eu vou trazer dois livros policiais pra você conhecer, é um gênero que tinha um tempinho que eu não li, eu gosto muito de ler, eu separo um estilo que eu chamo de suspense romântico, mais suspense dramático, suspense dramático, que é aquele que envolve geralmente dramas femininos, tem até um vídeo que eu explico porque que eu gosto tanto do policial misturado nesse estilo mais dramático. Policial, policial, não é um estilo que eu curta tanto assim, tá? Só que aí eu tive meio que uma recaída, nesse final de ano, começo de 2024, não, foi começo de 2024, eu tive uma recaída, recaída no sentido assim, me deu vontade de ler alguns romances policiais e o primeiro deles eu já tinha aqui em casa porque eu tinha lido um livro do autor e tinha gostado muito do tema. Esse aqui que eu tô falando, agora o primeiro livro que é o Matéria Escura do escritor Blake Crouch. Eu tinha lido do Blake Crouch o Recursão, eu vou deixar a capinha dele aqui, e eu fiquei muito impressionada com o tema que ele usou no livro dele, o tema da memória e a ficção científica dele, né? Olha, o Matéria Escura, ele vai um pouco na mesma linha do Recursão, não tive surpresas nem positivas e nem negativas. A sensação de leitura foi parecida com o Recursão, Matéria Escura, ele trata da história do Jason, que é um professor de escola, ele é de física, e ele é casado com a sua esposa Daniela, ele tem um filho que se chama Charlie, ali já no começo da adolescência, adolescente, e ele vive, logo no começo aqui das páginas, ele começa a viver uma espécie de fase em que ele percebe o quanto que ele poderia ter se dedicado à sua carreira de pesquisador na parte de física quântica. Ele vai encontrar um colega dele, e que eles tinham começado a fazer alguma pesquisa, e esse colega recebeu um prêmio. Então é aquela fase, eu vou trazer aqui três referências para esse livro aqui, que são Breaking Bad, quem assistiu os primeiros episódios ali de Breaking Bad, é bem isso, né? Ele é um químico, ele tá ensinando na escola, ele tá ensinando na escola, e ele tá com uma espécie de frustração. O Jason, ele tá com uma espécie de acomodação, uma espécie de frustração e sensação de que ele poderia profissionalmente ter evoluído mais, ter alcançado mais coisas. Depois que ele se encontra com esse amigo, ele é abordado por um homem misterioso que rende ele, e ele acaba ficando desacordado, e ele acorda em um laboratório em que as pessoas ali conhecem ele, mas ele não conhece ninguém. Eu acho que é o máximo que eu posso falar do enredo desse livro. Esse livro, como eu falei, me lembrou três obras do audiovisual, que foram Breaking Bad, um filme que é uma gracinha que eu amo, que é inclusive com o Matthew Perry, de Friends, que é Isaac Efron, que é o 17 Outra Vez, mexe com esse tema aí também, de voltar, ter escolhas diferentes na época da adolescência. E ele tem também um pouco do Homem de Família, estrelado pelo Nicolas Cage. Quem já assistiu essas obras aqui, eu acho que esse livro, é meio que uma... Ele mexe com essas temáticas aqui das escolhas e de pontos cruciais da nossa vida, que a gente poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Vocês se lembraram de outro livro? Aham, sim! Ficou polêmico? Não sei porquê, mas ficou, né? A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, é também essa temática. Agora, aqui é mais científico, né? Então, tem outro tema aqui que eu acho que se eu falar é um pouco spoiler, mas pode ser que muita gente já saiba, né? Mas tudo bem, sigamos, né? O Blake Crouch, ele partindo dessa premissa das escolhas, como o autor geralmente faz, vai trazer assim, um enredo e uma narrativa ultra-eletrizante. É muito comum a gente encontrar leitores, e eu sou uma delas também, que diz assim, ó, não consigo parar de ler. Assim, eu avanço, eu tive que fazer uma gestão da leitura aqui, pra não avançar, assim, porque era muita coisa acontecendo uma atrás da outra. Agora, uma coisa que eu acho que pode desagradar alguns leitores, é um ponto negativo que eu acho aqui, é o texto do Blake Crouch. Olha, por muitas vezes, eu fico na dúvida, eu não sou especialista, eu sou uma leitura comum, mas eu fico na dúvida se o que ele faz aqui é literatura, assim, de romance policial mesmo. Por quê? Eu vou ler um trechinho até pra vocês verem. Eu acho, eu tive a sensação que muitas vezes o texto dele é mais, se aproxima mais de um roteiro de cinema. Ele conta com, talvez a gente tá no século XXI, ele conta com essa coisa, né? Ele tá escrevendo o século XXI, eu acho que a maioria do público dele são pessoas que já assistiram muitos filmes, gostam de ficção científica, então, é fácil, eu tive facilidade de visualizar ambientes. Ele não precisa descrever, ele faz uma coisa muito cadenciada, tá? Deixa eu ler um trechinho pra vocês verem do que que eu tô falando. Ela pega a lanterna e a sigo até uma porta entreaberta que leva à escada. Fulana empurra a porta para terminar de abri-la. Escuridão total. Subimos até uma porta no último andar. Precisamos unir forças para abri-la. O vento sopra pelo salgão à nossa frente. Uma vaga luz natural atravessa as estruturas de aço, agora vazias, de imensas janelas com quase a mesma altura do pé direito duplo. A princípio, penso que o chão está coberto de neve, mas não é algo frio. Entende? E tem sequências aqui também com muitos diálogos, um atrás do outro. Ah, eu não conheço também, eu já li um roteiro, ou foram dois, assim, não completos, de filme. Então, eu achei mais próximo disso do que de literatura. Uma coisa interessante nos livros do Blancrout é que ele escolhe fazer as grandes revelações do que que tá acontecendo, que a gente começa o livro perdida. Só que aí ele escolhe fazer essas revelações e já se situa meio que no meio do livro. E essas revelações, eu gosto muito da revelação do mistério em si, do que que realmente tá acontecendo. Eu sempre acho curioso o tema que ele aborda, tanto lá no Recursão, quanto aqui no Matéria Escura. Por outro lado, eu acho que as cenas de ação dele me cansam, mas acho que é um problema que eu tenho mesmo com cenas de ação muito demoradas. E outro ponto que, puxa vida, acho que no Recursão teve isso também, mas eu não pensei tanto, que é o nome dos personagens, né? Acho que esse tipo de forma, eu não consegui perceber um pinguinho de profundidade, não é nem profundidade, mas um pinguinho, assim, de nuances de todos os personagens, até do próprio Jason. E outra coisa aqui é que, poxa, o final, diferente do Recursão, que tem aquelas aventura, 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 já cansei, aventura, 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 já acabou, não acabou, aventura, aventura. Chega o final, assim, eu achei, eu fechei o livro com uma sensação boa, assim, do final. Aqui, não sei se é porque eu já mudei como leitora, a gente vive mudando, né? Eu achei, assim, umas partes, principalmente pro final, ali, meio brega. Agora, olha, Matéria Escura é uma maravilha. Pra quem gosta de ficção científica, assim, e tem dificuldade com ficção científica, que eu acho que vai ser parecida comigo, que eu tenho, assim, dificuldade de compreender a parte do conceito científico, aquela ficção científica raiz, que eu sempre acabo lendo e, poxa, eu acho que eu não tô alcançando. Esse aqui, eu acho que tudo é uma ficção científica simples de entender, fácil. Pra quem anda aí na cultura pop, já passou por Matrix, esses conceitos mais, assim, difíceis, aqui, eu acho tudo muito tranquilo. Então, fica aqui a dica. Próximo livro foi Eu Matando Saudade com um autor que eu gostava muito quando eu tava começando a gostar de ler. Devorei alguns livros dele. E, ai, que calor no coração, foi Matar Saudade. E valeu muito a pena com Harlan Coben. Já ouviu falar dele? Eu li o Desaparecido para Sempre. Leitores muito exigentes. É melhor procurar, talvez, um outro autor, porque Harlan Coben tem lá as suas falhas. Mas, assim, a gente querendo se divertir, vale a pena. No Desaparecido para Sempre, a gente já vai começar acompanhando o Will. Ele é o narrador da história. Ele tá chegando na casa dos seus pais. A gente nota que tem uma... A vizinhança tá olhando pra ele de um jeito muito estranho. E, logo de cara, tá na sinopse do livro, o que que acontece? O irmão do Will já tá desaparecido há muitos anos. Ele foi acusado e foi encontrado, assim, a polícia tem certeza que foi ele, de ter estuprado e matado a filha de um vizinho dos pais do Will. Bem, ele tá voltando pra ficar com a sua mãe. Ela tá nos últimos dias de vida. E, próximo a morrer, a sua mãe vai falar pra ele que o seu irmão, o Ken, ele está vivo. Até então, a família já achava que o irmão tinha morrido, porque tinham passado muitos anos. E o irmão não entra em contato, não faz nenhum tipo de contato com a família. Bem, com essa informação e combinando o fato de que a namorada do Will, que ele já namorou há algum tempo, já tá pensando até em se casar com ela e tal, ela some. E ele acha tudo isso muito estranho. E ele tem essa informação da sua mãe, a namorada some. Aí, ele vai buscar um amigo que se chama Squares. e ele vai sozinho tentar entender o que aconteceu realmente com relação ao seu irmão. Se realmente ele estuprou a moça e matou a moça. E onde é que ele está? E por que que nunca ele tentou entrar em contato com ele? Uma forma que eles eram muito próximos. Desaparecido para sempre é outro livro eletrizante. Só que aqui, gente, desculpa, Black Cloud, né? Puxa, o Halen Colby pode ter suas falhas, mas... Em comparação ao nosso amigo, em termos de texto, já organiza as ideias de um jeito, acho que um pouquinho mais literário. O estilo do Halen Colby é um estilo assim. Ele joga essa premissa. Então, assim, o irmão do Will matou, estuprou a vizinha, né? Sim ou não? Onde o Will está? Por que que ele ficou desaparecido esse tempo todo? Ele junta essas coisinhas pequenas e ele vai abrindo outros mistérios logo no começo da história. Na medida que o Will vai investigando, outras coisas, outras informações misteriosas começam a surgir. O que leva a gente, como leitor, a ter outras perguntas. Eu acho que esse estilo é um estilo gostoso de manter o leitor preso na trama policial. É por isso também que o Halen Colby é outro autor conhecido como aquele que parece que é o da Insônia. Acho que foi no New York Times que fala isso dele. Então, ele tem um texto e ele vai intricando no enredo dele uma espécie de mistérios dentro de outros mistérios que vão levando a novos mistérios. E a coisa vai crescendo. É como se a tensão do livro fosse crescendo. Eu gosto muito desse tipo de condução de narrativa. E olha, minha amiga, meu amigo, se você é aquele leitor que no policial gosta de reviravoltas, aqui neste livro, eu garanto pra você, ó, selo lilica de qualidade, que você vai ter reviravolta do começo até o último parágrafo do livro. E quem leu, deixa aqui nos comentários se eu não tô falando a verdade. Outra coisa que o Halen Colby faz até direitinho, assim, correção. Mas é essas relações, assim, de amizades que ele consegue construir alguma coisinha, né? Aqui, acho que em outros livros ele tá ali também na dupla, né? Eu me lembrei do Myron Bullittar, que é uma série de livros policiais de um detetive, que é um rapaz de 30 anos, que no final das contas eu sempre tentava empurrar na minha cabeça que ele tinha 20, porque ele tinha mentalidade de 20 anos. Mas que aqui, eu acho que ele tenta repetir alguma coisinha aqui com o Will, de colocar um sarcasmo. Eu acho que não combinou... Tinha horas que não combinava muito com a personalidade do Will. Quando o Will apresentava o sarcasmo, me parecia que ele tava tentando puxar o Myron Bullittar aqui pra o Will, o que não fez muito sentido pra mim. Mas o que fez sentido, eu achava bonitinha, era a relação do Will com o Squares. Pelo menos eu não me lembrei. Eu sei que o Myron Bullittar tinha também... Um rapaz era o Will? Que ele tinha essa relação de amizade, assim, de dedicação pro outro, de ajudar um ao outro, né? Agora, o que eu mais gostei, em termos de desenvolvimento, um pouquinho mais de personagens aqui, era o Will sozinho. Quando o Will tava... A gente acompanhar nessa narrativa do Will, um pouco mais, assim, explícita, é claro, que a gente tá no policial, né, gente? Não é nada, assim, obscuro. Mas nessa narrativa mais explícita, a gente acompanhar o Will, e encontrando as suas emoções em relação ao irmão, então, a relação dele na infância com esse irmão, era do irmão mais velho, que é esse que desaparece, o Ken, era de muita proteção. E o irmão sempre teve mais coragem. Eu tô falando coragem muito entre aspas aqui, tá? Aí só pra quem leu o livro. Mas, assim, o irmão era o que protegia o mais novo, era o irmão mais velho, era o que tinha mais... Era o descolado da escola. Então, tá sozinho, sem esse irmão, e buscar esse irmão de volta, e percebendo, descobrindo coisas, na realidade da história desse irmão, que atravessaram a história também dele, e ter essa... Buscar isso sozinho também. Foi um arco interessante de um personagem pra um romance policial, eu gostei bastante. Tá? Agora vamos aqui, olha. O final, assim, já tem um tempo que, até para o romance policial, eu não tenho mais expectativas de finais de história. me importa até para o romance, que o romance, eu acho que faz parte mesmo do leitor, um pouco de dignidade de ter um final, um final de... Pô, o policial é todos esses mistérios, as coisas vão encaixando. Alan Colby, ele dosa o encaixe das coisas, mas ele vai modificando o tempo todo, como eu disse. Tem reviravolta até o parágrafo final do livro. Isso, no meu gosto, eu acho até demais. E os finais, assim, como eu já perdi as expectativas, eu... Pum, deixei assim pra lá. Eu vou deixar então aqui esses dois livros pra vocês conhecerem, se vocês quiserem passar um tempo lendo um policialzinho, que é gostoso. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho